Aí, dá uma olhada nisso. Simplesmente saiu da boca daquele peixe um treco parecido com uma barata gigante. Aí, é claro, muita gente me mandou esse vídeo perguntando se aquele bicho realmente era uma barata. Dá uma olhadinha nele e olha que bicho sinistro. Ainda bem que ele voltou para o mar. E bom, por mais que olhando assim, realmente esse bicho lembre uma barata, na verdade ele é um crustáceo. Porém, ele é um crustáceo parasita que habita dentro da boca de alguns peixes. E ele é popularmente chamado de verme comedor de língua ou até de peixe comedor de língua. Mas como eu falei, ele não é um peixe. É um crustáceo. E bom, esse bicho é da família Simotoide. E como eu falei, ele é um parasita que se aloja dentro da boca dos peixes entrando pela guelra, come a língua do peixe e se transforma nessa língua. Na verdade, ele não se transforma literalmente na língua. Ele só se fixa no lugar que a língua estava. E aí, ele fica ali fazendo aquele papel de cobrar o pedágio de tudo que o peixe come. Ou seja, ele vai se alimentando dos restos das coisas que o peixe come e também do sangue do peixe. E naquela situação ali, ele provavelmente percebeu que o peixe estava fora d'água, estava sim sufocando junto com o peixe e conseguiu escapar e ainda voltar para o mar. E se tiver sorte, ele ainda encontra outro peixe para parasitar e continuar a vida dele. Enquanto isso, o peixinho que ele usava ali de casa acabou indo de arrasta para cima. E bom, é óbvio que não são todos os peixes que têm esse parasita bizarro grudado dentro da boca. Porém, há a possibilidade da gente encontrar um bicho desse dentro da boca de um peixe, sim. Até numa peixaria. Então, toda vez que você for preparar um peixe, comer um peixe, pelo amor de Deus, abre a boca dele e dá uma olhadinha para você não comer um parasita junto.